Ai pronto, agora é só a gente chegar em casa Tá, sério, onde é que eu tô? Não, sério Onde é que eu tô, caramba Não, sério, cadê? Onde é que eu tô, velho? Nem sei onde é que eu tô, leque Vem, onde é que eu tô, leque Onde é que eu tô, meu Deus Caralho, peraí Deixa eu ver o que tá escrito nessas placas Deixa eu ver Bem-vindos a Dynamite City Regras Tá bom, né? É direto Regras Primeira regra Não pode destruir base, ok? Não pode destruir a spawn Acho que era o spawn Escrever errado Não pode roubar, tá? Então isso daqui não é lugar anárquico Pelo menos As de destruir Ainda valem do dia anárquico Menos é de roubar Aí pode Tá, então eu posso roubar Nesse áudio de anárquico Mas eu quero saber Onde é que eu tô É, eu tô em Dynamite City, tá? Dynamite City Vinganças e roubo É só nesse dia anárquico Que é Dia 30 de maio de 2023 Vinganças e roubos É só nesse dia Anárquico Anárquico Dia 30 de maio Do 2023 Tá, então Mas eu quero saber Onde é que eu tô Tô em Dynamite City, tá? Mas deixa eu ver Mentira, isso tá acontecendo de novo, cara Mentira, isso tá toda hora acontecendo Toda hora eu vou pro universo diferente Eu só quero voltar pra casa Pet Shop Então deixa eu ver Qual será que é o nome desse universo? Dynamite 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 Pode ser qualquer nome Essa dimensão Tá bom, né, mas Ok Então eu acho que eu vou ter que morar nessa dimensão Que nem eu fiquei naquela outra dimensão lá, né Que era bem parecida, na real Com Irmandade Squad Era Deixa eu ver qual que era o nome mesmo Era Irmandade MCP Isso aí, né Era Irmandade MCP Tinha umas entidades lá me perseguindo Não é? Não é? Tá, tinha umas entidades me perseguindo lá naquele universo Então aqui também vai ter alguma entidade Não sei, peraí O que é o nome que eu tenho na minha? Tem uma faca de carne Uma picareta de diamante Uma picareta de diamante Um garfo de cozinha Um livro encantado de repulsão Quatro livros Dois frangos assados Um pack de pedra Uma luneta Cinco detritos ancestrais Um diamante E eu tenho esse livro Deixa eu ver aqui Que está se tornando Tem uma coordenada Menos 271 26 723 Mas eu acho que eu vou passar por ali lá Tá, mas... Será que... Deixa eu ver... Deixa eu pensar no... O que será que eu vou passar de meus filhos? Eu não sei, mas eu vou... Eu vou vir aqui nessa casa aqui Caralho, eu estou destruída Ai, que isso, Lec Ainda bem que eu tenho esse escudo aqui Que eu acho que era de um antepassado meu, né? Porque isso aconteceu... Foi a mesma coisa que aconteceu Eu acho lá em Irmandade MCPL Tinha um ancestral meu lá Que morreu O portal de Irmandade Squad Me confundiu E me trouxe pra cá Mesma coisa Caralho, Lec Dois esqueletos Dois esqueletos Então eu acho que eu vou ter que morar Nessa dimensão agora, né? Eu acho Ai, eu vou matar esse bicho agora Será que, bichão? Será que, bichão? Tá atrapalhando? Nossa, mano De quem será que é essa casa? Mas, coitado dessa pessoa Ali nas regras ali Tava escrito que não pode destruir bases, né? Então, deixa eu ver, né? Aqui, outro XP lá Deixa eu ver de que que é essa casa Se tem alguma plaquinha Alguma coisa E alguma coisa Deixa eu ver O que que tá escrito aqui? Casa Do Miguel Será que tem algum outro Miguel por aqui? Tá bom, né? Mas, gente Eu acho que eu vou ter que morar Nessa dimensão agora, né? Então Como é que será que Eu acho que esse lugar aqui, né? Será que o esquema é de No dia anárquico? Eu acho que, provavelmente Esse lugar É aquele esquema de bandeira Mesma coisa que tinha lá no universo Que eu fui lá Que eu não esqueci o nome Que se perder a bandeira Não pode usar armadura de netherite Nem elytra Mas eu não me lembro Se aquela regra de não poder usar Nada de netherite vale aqui Mas eu acho que não Então Eu devo ter alguma bandeira Que o meu antepassado escondeu E eu vou ter que achar Será que tá nessas coordenadas Que tá nesse livro? Eu não sei Mas pena que ele não tá assinado Porque se ele tivesse assinado Eu ia poder ver Que De quem era Quem é que escreveu ele Leck, olha que perigo Leck, vou quebrar essa casa aqui Leck Vou visitar o Miguel Não sei se sou eu Ai, que merda Fudeu É Eu vou pagar imposto Não Fui Tá, então Eu acho que eu vou ter que Me acostumar agora Conhecer as pessoas As bases Eu vi que eu tenho Uma elytra Eu vi que eu tenho Uma elytra Aqui no Elytra Mas eu tenho Descendente Então Ah, eu não vou explorar Muito por enquanto Eu acho que eu vou explorar Em outro dia Mas o maior Problema É O maior problema É que Bem Você quer saber O maior problema? O pior problema É que você está vendo O meu vídeo Sem ser meu inscrito Então se inscreve no canal Deixa o like Tá bom? Então Bora voltar para o vídeo Tirando essa minha própria divulgação Para mim mesmo Então Eu vou ter que morar Nessa cidade Tá Eu entendi Agora Mas Será que Não sei Olha lá Tem uma delícia Naquela casa E aí E aí A CIDADE NO BRASIL